Já tá claro que a Lagunitas é a nossa hipopreferida, mas partindo uma viagem pra tomar essas belezinhas diretamente da fonte, hahaha, isso é uma história completamente diferente. É isso mesmo, cara? Estamos indo pra Califórnia! Vai começar um filme. This is America. Favorinando, olhando para o meu sonho, Hollywood. Mas não se engane, ainda temos um bom caminho pra percorrer. Essa é a visão de viajar de moto, seu filho. Ah, vamos nessa! Vamos comigo nessa viagem, Júlio. Nós temos mais de 2 mil quilômetros. Levamos a dieta local bem a sério. One double burger, two double bacon burger. Uma dose de América direto a meia. Pancamos, that takes. Acompanhando os bastidores de um câmera card. Fizemos novos amigos. Quebramos motores. Dá logo cedo, Alex. Só empurrar agora, né? O nosso mecânico era também o nosso dentista. Na verdade, eu sou veterinário. Vimos o mar, vimos finais de tarde épicos. E, eventualmente, chegamos lá. Shangri-la. Acho que agora sim, dá pra dizer que a gente conhece Alagunitas. Viramos parceiros de estrada. Uma viagem pela Califórnia de verdade. E sim, claro, a gente tá fazendo um filme dessa vez. Então fica ligado aqui pra ver os próximos capítulos da Sistema. E lembre-se, se for beber... Pega a lei.